Para fechar esse bloco, o cantor Bello falou com o jornalista Léo Dias sobre as indiretas ou supostas indiretas que a sua ex, Viviane Araújo, fez a Graciane Barbosa, atual companheira do artista. Vamos lá, Fefito, quais os detalhes desse caso? Simbora, gente. Eu falei, Vini. Tudo bem, você me elogiou. Ontem a gente falou aqui da treta sem fim, da Viviane Araújo e da Graciane Barbosa e hoje, claro que o Brasil está parado porque Bello veio a público. Então a gente agora vai falar do que realmente se importa, que é Bello admitir que sim, chifrou Viviane Araújo, minha gente. O fato é que a Viviane Araújo tinha cantado uma música do Soweto tempo atrás, ontem ela foi vista aqui no Morning Show cantando Qualidades de Vida da Simone Simaria, falando de ex, mandando lá para a casa do seu carvalho. E aí, a Graciane Barbosa também já tinha dito que ela de santa não tinha nada, que ela também teria traído o Belo e que a própria Graciane não teria sido pivô de nada porque o Belo estava com outra mulher na época. O fato é que Belo veio a público, conversou com o Léo Dias e disse que foi muito deselegante a Viviane Araújo fazer isso, que tudo bem ela cantar e tudo mais, mas que assim, né, já está superado. Ele já reconheceu tudo que ela fez por ele nos tempos difíceis e que o relacionamento está no ponto final, mas ele fez questão de dessa vez limpar a barra de Graciane Barbosa. A gente tem um áudio, um trecho desse áudio. Vamos analisá-lo. Eu não quero entender. Eu não consigo entender, cara. Eu nunca fiz mal nenhum a ela, assim. E se fiz, cara, foi lá atrás. É uma coisa que a gente já botou um ponto final no relacionamento, né? Não é sobre música que a gente está falando, não é sobre nada disso. Porque eu acho que música tem o direito de cantar, até legal. Até gosto, como a minha esposa, a Graciane, falou. É bom, isso é bom para mim também. Esse negócio do carnaval foi uma coisa já muito complicada, porque a Graciane teceu um elogio para ela, né? É, começou no carnaval quando a Viviane falou quem bate esquece, quem apanha não. Então, mas eu não consigo entender isso até hoje. Por quê? Porque bate o quê? A Graciane nunca fez nada para a Viviane. É, aí a gente foi entender isso, né? Porque a Graciane sempre foi apontada como a pivô da separação. E ela não foi a pivô. Então, aí é o que eu estou falando. Aí muita gente vai e ataca. A Graciane não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane Araújo. Só para rapidamente entender. Você traiu a Viviane com outra mulher e a Viviane traiu você. Foi isso? Cara, eu traí ela, olha só. Eu traí ela assim com outra mulher, mas não é a Graciane. E ela sabe disso. E ela te traiu? Nenhum de nós, nós não somos santos, né? Nós não somos santos nessa relação. E você foi traído, Belo? Entendeu? Então, é uma coisa que é o seguinte, que eu não posso afirmar isso, porque eu estava vivendo naquele momento, né? Tá, tá, tá. Eu não afirmo isso. Ou seja... Olha só. Ele deixa no ar que pode ter havido uma troca de... Um chumbo trocado aí. Sabe-se lá, o fato é que Belo finalmente admitiu que sim, traiu Viviane Araújo. Não foi com a Graciane. O Brasil agora pode dormir tranquilo, porque essa história parece estar a caminho de uma resolução. Mas eu só te digo uma coisa, Belo. Ah, que bom. Quem leva o chifre não esquece, meu filho. Então, mas aí tem uma coisa. E ela comprovou o seu chifre. A mágoa, ela é real. Não adianta tentar apagar o passado, Belo. Mas aí tem uma coisa. Tem uma frase dele que é importante, que é quando ele fala, e ela sabe disso. Quando fala que a Viviane sabe que ele não traiu ela com a Graciane Barbosa. Então, a mágoa da Viviane, se ela realmente sabe disso, tem que ser com o Belo, não com a Graciane. É. O meu problema com essa história toda é que o Belo fala de si mesmo na terceira pessoa, que nem o Pelé. A Viviane tem que virar a página, sabe porque a Viviane é uma atriz bem-sucedida, novela das oito, rainha de escola de samba, entendeu? Uma mulherão, não precisa disso. Vira a página, seja feliz. Ô, Dígaro. Eu concordo. Dígaro, você que é mais experiente, o que é isso aí na barriga da Graciane? Meu, é um tanque. Gominhos. Gominhos. Eu não sei quem é a Graciane e quem é a Viviane. A Graciane é de branco, a Viviane é de preto. É a mesma mulher, vocês estão querendo enganar. Não são, não. São bem diferentes, inclusive. Belo podia ter alegado isso, inclusive, que confundiu. É. Achou que era a mesma mulher. Não é, Paulinho. Mas eu concordo com o Vini. Deixa pra trás, Viviane. Deixa a Graciane comer os duzentos e tantos ovos dela. Deixa o Belo cantar o derê. Vai pra novela das novas, você tá arrasando.